Um homem foi preso, suspeito de fazer delírio de drogas, Nayara Moura, conta pra gente. Pois é, Manu, o crime tentando se modernizar, mas a polícia tá ali na cola desses traficantes pra poder fazer a prisão e a apreensão dessas drogas também. Foi o que aconteceu com um traficante aqui em Goiânia, da região de Campinas, que entregava essa droga, Manu, isso mesmo. Ele recebeu os pedidos e ia até lá entregar. Olha só isso. Vamos conversar mais com o delegado responsável por esse caso, Hudson Benedetti, que ele vai explicar pra gente como que a polícia chegou a ter esse traficante. Tudo isso estava com ele, doutor? Bom dia. Bom dia, Nayara. Exatamente. Tinha informações que esse traficante estava aí fazendo entregas no setor Campinas, inclusive próximo à delegacia, e identificou o carro que estava sendo utilizado. Um Onix branco, alugado, e aí fizemos a abordagem e com ele havia apenas duas porções de cocaína. Ele se alegava ser usuário. Só que aí conseguimos identificar dentro do veículo cerca de 150 porções de cocaína. Pois é. Como que ele agia? Ele recebia esse pedido? Ele mesmo entregava? Ele terceirizava também? Ele recebia esse pedido pelo WhatsApp, né? E aí ele conseguiu identificar o momento, inclusive, que ele fez essa entrega pra um dos usuários. Ele recebia esse pedido e com ele ali na cocaína também foi contada maconha e êxtase. Pois é, mas é muito arriscado isso. Ele entregava em horários específicos? Ele sempre olhava a movimentação da rua pra saber se não tinha viatura? Na verdade, qual era a estratégia dele? Ele alugava veículos, né? Ficava trocando de carro todo momento. E aí com o fim de dificultar a ação policial. Mas aí conseguiu identificar o carro dele e foi preso na hora de ontem. E o que foi encontrado com ele? Que a gente viu ali nas imagens, né? São porções já tudo embaladinho pra, né? Ali a gente tá vendo, ó, e essa quantidade de droga e variedade de droga também, né, delegado? É, exatamente. Cocaína, maconha e êxtase. E vocês podem observar que ele tinha uma marca, né? O saquinho ali pra identificar, inclusive, a boa qualidade da cocaína. Certo. E ele já tinha passagem? Ele já traficava há muito tempo? Vocês conseguiram fazer algum levantamento de quanto que esse homem gerou de prejuízo? Ou até mesmo de quanto que ele conseguia arrecadar com isso? É, a expectativa é que ali pude ele ganhar, eu sei que acredito, mil reais, né? Pela vina da cocaína. Ele já tinha passagem por apropriação indébita, duas passagens e também um manual de prisão e os pedidos precisados do Pará. Por tráfico de drogas? Por homicídio. Nossa, e agora a delegada ele agia sozinho? Tudo isso ele embalava e distribuía e recebia os pedidos? Era tudo só ou vocês acham que ele também tinha ali comparsas? É, a informação que a gente tem que, na verdade, ele participa da associação criminosa, né, no delivery de cocaína aqui na capital e aí a investigação avança para identificar quais são os outros investigados. Agora, né, o que chama atenção também nessa ocorrência é que ele usava diversos compartimentos do carro para esconder essa droga, né? Isso por caso ele parasse numa barreira, numa blitz. Que locais eram esses? Exatamente, Nayara, ele escondia aí no painel, atrás do painel, próximo ao câmbio do veículo, né, e também aí atrás do banco do passageiro. E é bom a gente frisar, né, não tem esconderijo para a polícia que vocês não hajam. Exatamente, o pessoal da DENAC é bem empenhado, né, bem especialista nessa área e qualquer tipo de denúncia fazia um 97 aqui na Polícia Civil. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas suas informações. Manu, mais um traficante retirado de circulação aí, como a gente viu, né, ele recebeu os pedidos, ele fazia entrega, embalava tudo, mas fazia parte também de uma associação criminosa. Olha a quantidade de drogas que foi encontrada com ele, Manu. Ainda bem que a casa para ele caiu, né, Nayara, menos droga que vai chegar ali para destruir a vida de outras pessoas.